Música 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 Aleluia Cuto de adoração, cuto de louvor Cuto de entrega ao Senhor Música Música Estamos aqui muito com o propósito Para que o nome do Senhor seja glorificado E exaltado essa noite Amém? Glória a Deus Nós entramos aqui essa noite Não intencionados em receber nada Entramos aqui essa noite Com a intenção de dar Nós vamos entregar o nosso melhor Então espera que saia alguma coisa no altar aqui para você Se prepare aí para você Deixar alguma coisa no altar do Senhor Amém? Olhamos ao Senhor, prende sua cabeça Fecha os teus olhos aí Ligue seu pensamento no céu E olhe junto comigo em nome de Jesus Altíssimo e Poderoso Deus Senhor, nós te louvamos, papai Porque Tu és bendito, Tu és fiel, Tu és poderoso Nós agradecemos o Teu nome, Senhor Porque Ele é o único digno de receber toda a honra Toda a glória, todo o louvor Senhor, nós sabemos a Ti, Senhor Que está ao controle de tudo E por isso, Senhor, entregamos a Ti Senhor, o governo, Senhor Pai, esse mundo, esse mundo Que o Senhor tenha subido Porque esse mundo vai para a honra, Senhor Esse mundo é para Ti É para Te honrar É para Te bem dizer É para enaltecer o Teu nome, Senhor Oh, Pai querido Em nome de Jesus Cristo Coloca por terra, Senhor Tanto agir o inimigo Saudação do diabo Senhor, todo levante Todo peso Venha ser colocado por terra agora Em nome de Jesus Cristo Oh, Pai querido Nos leva, Senhor Ao centro da Tua vontade Que essa noite Exerce em nós um tratamento, Senhor Que nós possamos ouvir a Tua voz Que o Teu nome, Senhor Seja glorificado e exaltado essa noite Ao que tiver a necessidade da cura Que haja cura nesse momento Ao que tiver a necessidade da libertação Que haja cura nesse momento, Senhor Que o Teu nome seja exaltado, Senhor Que o Teu nome seja glorificado Pai, receba os nossos louvores Use o Teu Filho Que vai trazer a palavra Que essa noite, Senhor Em nome de Jesus Cristo, oh Pai Ah, Senhor Nós invocamos a Tua presença Pois ela é necessária, Senhor Ela é necessária nesse lugar A Tua presença é necessária Sem ela não podemos Nada fazemos, Senhor Por isso, Senhor Não nos permita sair daqui essa noite Sem sentir a Tua presença Sem sentir o Seu toque Sem sentir o Teu agir Em nosso meio, oh Pai Em nome de Jesus Cristo, Senhor Nós Te pedimos, Senhor E Te agradecemos, Senhor Amém, Jesus Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Não, não Ele merece mais Ele merece mais Aleluia Você pode aplaudir a Deus Com essa palma aí Aleluia E adorar e dizer Para o Senhor É tudo de um amor E adoração Que é o seu melhor Nesta noite Em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto